Olá, hoje é dia de São Francisco de Assis e consequentemente dia dos animais. E na composição do dia eu criei uma canção pra isso. Supremo Mestre da Humildade Ele pregou amor sobre tudo que Deus criou Natureza e seres humanos são iguais da sua essência Não há engano onde houver o mal Ele levará a luz Ele levamos a prece e superamos o peso da cruz Respeitemos os animais A vida é bela pra quem viu e quis Viver a mensagem de São Francisco de Assis Respeitemos os animais A vida é bela pra quem viu e quis Viver a mensagem de São Francisco de Assis Viver a mensagem de São Francisco de Assis Viver a mensagem de São Francisco de Assis